Desci em você, culpa meu coração Que acreditou demais, que era mais que ilusão Sobrevivendo das lembranças, meu assunto preferido Mesmo com o coração ferido, é você Minha doença é te querer demais, minha dor de saber que também me quer Mas tem um coração que é vagabundo e dentro do seu mundo sou o caso qualquer Me diz porque cuidou também de mim, pra me fazer te amar depois de mim A cura agora é só o teu sorriso Deixar ser cachorro e ficar comigo Raiva de amar você Raiva por te querer Tô com raiva de mim Por não resistir Raiva de amar você Raiva por te querer Tô com raiva de mim Por não resistir Pelo menos uma vez na vida, Mara Alguém passa pela história dessa música Oh, moguá Oh, moda Minha doença é te querer demais A dor de saber que também me quer Mas tem um coração que é vagabundo e dentro do seu mundo sou o caso qualquer Me diz porque cuidou também de mim, pra me fazer te amar depois de mim Na cura agora é só o teu sorriso Na cura agora é só o teu sorriso Deixa de ser cachorro e ficar comigo Raiva de amar você Raiva por te querer Tô com raiva de mim Por não resistir Raiva de amar você Raiva por te querer Tô com raiva de mim Por não resistir Raiva de amar você Raiva por te querer Tô com raiva de mim Por não resistir